Enquanto ela está deitada assim, ela está parida. Já vem mãe aí, né, filha? Mãe, quero voltar para a casa e ver um pouquinho. Eita, saiu. Parece que vai dar 15. Eita, a essa é um parteiro filho. Vai cair aí, Luana. Eu não sei onde vai. Dá para ali, para o cantinho, ali tu sobe. Aí, é, como é? Primeiro de janeiro. Ah, já vai 8. Eita, já perdi as contas. Se vir mais um, perdi as contas. Eu falei que eu era 8. Sesse já fez. O meu já perdi. Eu era 7. Bota só mais um para ele ganhar. Até aí eu ganho. Mas tem quanto agora? 7 já. Completado já. Pega o pangular, amor. Mais seco. Olha, 8. Ai, já perdi as contas. Ih, rapaz, já perde. Tem mais, mãe. Tem mais, pouquinho. Isso mexia pouco dentro dela, hein? Olha, meu povo. Que coisa mais fofa. Olha isso. Enquanto limpa lá, a gente colocou aqui, ó. Deu 11 filhotinhos. Daqui a pouco eu filmo eles lá com a mamãe. Olha só. Quando estiver tudo limpinho lá. Olha só. Muito esperto. Já nascem assim, ó. Olha aí, meu povo. A mãezana já está comendo. Os bebês estão ali, ó. Está tudo limpinho. Vou mostrar lá para vocês verem. Aí, ó. Aí, ó. No tempinho. Olha só. Vai deixar a coisa mais fofa. Essa mais fofa. Deu 11 filhotinhos. Tem quantos mais, amor? É o futebol de graça. Não, não está. É o futebol. Tá. Tá. Vamos lá ficar acertinho, né? Porque ela fosse deitar, né? É. E aí, ela conseguiu deitar agora, olha. Descansar. Aí, ela sabe de tudo. Ela procurou um campo. Mas se a pessoa não estiver aqui... É, gente. Tem que estar sempre em observação. Tem que estar aqui na hora. Até eles ficaram mais sabidos. É. Tchau, tchau, tchau.